No mundo sub-14, o tempo parece não existir. Ou se existe, passa à velocidade da luz. E a linha do tempo é um traço mágico, que parece desenhar um retângulo. Mas que rapidamente se transforma num circo infinito. Uma bola sem fim à vista. Uma bola que rola pelo país inteiro a partir de Braga. Uma semana de bola que passa pelos quatro cantos do país. Não tinha muito bem noção da quantidade de jogadores que havia tão bons espalhados pelo Portugal. Uma semana que mais parece um dia inteiro de bola. Sem pais por perto. Sem a mãe a gritar pela hora do almoço. É foral! Lula! 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 Mas até no reino mágico sub-14, as histórias têm um fim. Mas esse é um conto para outro dia. E amanhã contra o Porto. Chegou o dia para dizer adeus a esta história. As minhas expectativas eram ganhar este torneio. Era não. É. Ainda está a cidade aberta. Porque no mundo sub-14, a final do torneio Lopes da Silva não é apenas mais um jogo. Como se fosse a nossa Copa do Mundo. Não levo isto a brincar. Divirto-me a jogar. Jogo-me a futebol. É tempo de apresentar David e companhia de Lisboa. Porque cada vez sinto que estou-me a aproximar mais deles e ter mais um manhão em equipa. E acho que isso vai nos levar longe. É tempo de apresentar Marco e companhia do Porto. Afinal não se joga. Afinal ganha-se. E deixar o final desta história nas mãos e nos pés dos mais talentosos do país sub-14. Toda a gente, já sabemos o que é que falamos, qual é a nossa estratégia, só têm que dar tudo. Temos de estar no top, no top da nossa concentração, da nossa motivação, da nossa superação sobre si. É uma final, ok? Divirtam-se a jogar. E nunca se esqueçam do jogo. A vossa ser tem de ser um privilégio, um orgulho e uma honra muito garantar-nos aqui. Bora, prof. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 2, 3, 4, 5, 7, 10. Acabámos por conseguir este lindo troféu, que foi um momento inesquecível, que vai ficar sempre gravado na memória, por conseguir o meu primeiro título pela uma seleção. e os parabéns aos vencedores. E os parabéns aos vencidos. É tempo de eleger o melhor jogador do torneio. Tenho mérito, mas também dar o mérito aos meus colegas, que sem eles isto não era possível. O melhor marcador do torneio. Sim, recebi o prémio ao melhor marcador. Quantos golos foram? Marquei oito golos. E o melhor guarda-redes do torneio. É bom vencer o melhor guarda-redes e o torneio. É um torneio muito competitivo, com muito bons jogadores. Tudo o resto é uma história de crianças, onde o tempo ou não existe, ou passa à velocidade da luz. Foi muito rápido. Ainda ontem parece que ainda chegámos e já estamos a ir embora. Mas vamos embora felizes, felizmente. Campeão! Campeão! Nós somos campeões!